E aí, bonitinha, eu vou, mas não vou consultar, pode essa vez que você vai ficar com você. E aí, bonitinha, eu vou, mas não vou consultar, e a marca, eu vou, mas não vou consultar, e a marca, eu vou, mas não vou consultar, e a marca, eu vou, mas não vou consultar para mim, não vou consultar, e aí, bonitinha, eu vou takim... Era dia de carnaval, na minha batida Eu não pensava que o louco, e eu não queria que a minha senhora Bombera, bombera, não vou dar pra você a vontade Meu coração que estou, ah, minha bombera Pra onde você passar? Sem minha voz, não abraçar Todo meu corpo ao mar E aí que eu vou falar Com a voz que tem vida Vem que a sua luz dela É a luz dela É a luz dela E aí que eu vou falar Foi o meu que passou E na vida Tem minha voz, não se deixou levar Foi o meu que passou E na vida Te модo eu me sei sojato Maradie! 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 לי a Пр priceagem eu tô mei Maradie! Maradie! Eu tô mei pro lado Maradie! 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 Lég n' difference... As comando e apodou Amém. 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 Amém.